Eu tinha dito aos meus amigos belgas que acompanharia todo o trabalho deles e que daria todo o apoio com uma condição, se eu fosse preso por qualquer que fosse a razão, era também com certeza por ter colaborado com eles. E portanto, a única contrapartida que eu queria era que se alguém fosse preso daqueles que tinham dado aquelas entrevistas, que eles se mexessem em Bruxelas e onde quer que fosse em apoio aos presos políticos. Entretanto, deu-se o 25 de Abril, ele meteu-se no primeiro avião para o mais perto que havia de Portugal e era para Madrid, veio clandestino, entrou clandestinamente em Portugal e quando eu segui da cadeia, já ele cá estava. Quando cheguei ao Altis, acabado de sair de Caxias, o chãozinho do dia aparece no corredor do Altis, completamente nu, e a dizer-me, tu vais já imediatamente tomar um banho de espuma que eu não quero falar contigo, eu conto-me outro banho. Tinha o banho preparado, eu saí de Caxias para tomar um banho de espuma no Hotel Altis e depois saímos para a noite. Foi uma noite espantosa, madrugada espantosa aquela, foi uma madrugada que nós temos que continuar, porque a luta continua, porque é preciso que aquilo que nos aconteceu não volte a acontecer e as portas que abriu-abriu têm que manter-se abertas e é para isso que nós estamos a lutar e quando tivermos força, vamos fazê-lo.